Tô Paulo Branco, médico proctologista, olha o herpes, hein? Olha aqui o herpes, simples, óster, né? Um e dois. Olha a resposta imunológica ao herpes. Aquelas bolhas, lesão em cacho de uva, né? Presente no herpes. O grande problema do herpes é que ele mora lá num gânglio. E tem uma vigilância imunológica. Soldados deixam lá. Ele teve uma síndrome afetiva, ficou de saco cheio, estresse, depressão. O que acontece? Libera cortisol, há uma varredura desses anticorpos, e o herpes vem, dá aquela lesão bolhosa na superfície da pele. Pode ser uma mancha vermelha também. No herpes, a resposta imunológica é IgG e IgM. Olha, é impressionante. Você pede assim, 90, pede 100 pessoas, 90% vem a IgG positiva. Significando que já teve contato com o vírus da herpes. É uma coisa impressionante o número de pessoas que teve contato com o vírus herpético. Agora, se vê a IgM, aí, meu amigo, a infecção mais recente. Então, a IgG, você teve contato, produziu anticorpos. A IgM, infecção recente. Tá bom? Então, herpes, não há remédio que cure o herpes. Eu vou dar uma dica aqui. Existe um aminoácido chamado lisina, dá uma estudada nisso, que alarga o tempo de lesão aguda. O tempo de aparecimento das bolhas, no final. Então, prendeu a resposta imunológica? Você pede ao herpes 1 e 2? A IgM e a IgG. A IgG teve contato. 90% da população teve contato. Olha, eu peço pra 20 pacientes impressionantes, cara. 18, 17 GG positivos. Teve quando tiveram contato. A IgM já indica a lesão mais recente. O problema do herpes na mulher é lesão pré-cancerígena. No herpes na mulher. Já no homem, não é lesão pré-cancerígena. Genital. Tá bom? Entra no meu canal de vídeos. Proctologista, doutor Paulo Branco. Olha, dá um likezinho se gostar dos vídeos, viu? Muito bacana isso. Estimula engajamento. O YouTube prestigia mais pra outros, né? Conforme de... Pra outros sites. Muito bacana. Dá um likezinho lá. Proctologista, doutor Paulo Branco. E o site, o meu blog, é o único no mundo com mais de mil fotos. Eu fico muito orgulhoso de falar isso. Porque eu sempre amei blog. Eu sempre amei escrever. Depois tive que passar pros vídeos. Passei com dificuldade. Quem tá aqui na equipe sabe disso. Lembra, Ricardo? Eu não amava os bloggers. Ricardo, não, doutor, tem uns vídeos. Eu amava escrever de manhã à tarde e à noite. Eu mantive esse hábito de escrever. Agora com muitas fotos. Mais de mil fotos pra você ver. Conteúdo escrito maravilhoso nesse blog, nesse site. doutorpaulobranco.com.br Redes sociais. Lá na rede social. Tá aí navegando no Instagram. Arroba Proctologista. Vai lá no IGTV. Vídeos. Eu faço só daquele modelo. Só pro IGTV. Tá bom? Doutor Paulo Branco. Um abraço. Dá um likezinho lá, hein? Pra o engajamento melhorar nesse vídeo. Tá bom? Um abraço.